Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e a expectativa aumenta porque notícias boas estão chegando para você. Entre tantas dúvidas, está de volta aí o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, também antecipação do Auxílio Brasil. Antes de falar desse aumento que vai acontecer no mês de novembro, R$ 800, a expectativa ainda aumenta porque tem vários beneficiários que estão aguardando. Alex, seria tão bom conseguir empregar carteira assinada, como seria bom se o governo realmente confirmasse e pagasse esses R$ 800 agora em novembro. E as novas vagas no mês de novembro terão novas vagas e mais. E quem foi suspenso, por exemplo, nesse mês de outubro, quem foi suspenso no mês de setembro, a expectativa aumenta sobre a sua volta. E voltando, vocês sabem que terão direito aí ao famoso retroativo. Então, logo para começar, olha o que disse o ministro Ronaldo Bento. A repórter perguntou a ele o seguinte. Ministro, os calendários de pagamento de novembro e dezembro já foram definidos? Novembro e dezembro já foram definidos, já está publicado, foi publicado no Diário Oficial uma portaria do Ministério da Cidadania que regulamenta as datas. Faremos antecipação também nos meses subsequentes para estar cada vez mais aprimorando esse processo. O Auxílio Brasil vem trazendo novidades, tanto na forma de pagamento, como o cartão que a gente trouxe com a função de débito, o cartão virtual disponível para todas as famílias, bem como na agilidade nesse processo de pagamento mês a mês. Pois é, isso foi logo para começar, para você ouvir aí o que disse o ministro Ronaldo Bento. A verá sim, agora, bora falar sobre esses detalhes. Antes de mais nada, desejar um dia abençoado por Deus para você, tá? Eu vejo muitas famílias passando por uma situação delicada, situação difícil, e eu vejo que pessoas simples, humildes, que têm esperança em Deus, que são tementes a Deus, temem a Deus. Eu vou dizer uma coisa a você, viu? Deus não esqueceu de você. Deus sabe cada lágrima que você derrama durante a noite, durante a madrugada, pela sua situação. Às vezes você abre o armário e não tem mais nada. Houve aumento do Auxílio Brasil, sejamos realistas. Antes era bem pior, R$ 89, R$ 42, R$ 190, aumentou para R$ 600, melhorou. Quantas e quantas famílias que estavam recebendo apenas R$ 42, hein? E não faz tanto tempo assim. Pessoas que estavam recebendo R$ 190, agora estão recebendo R$ 600, ajudou e ajudou muito. Mas mesmo assim, ainda não é suficiente. Nós somos a favor que as mães-chefes, que as mulheres, possam ter pelo menos um auxílio digno de R$ 1.200. É por isso que esse valor permanente, que foi aprovado na comissão no mês de novembro do ano passado, está com o deputado federal André Janones, deputado reeleito. E a gente pergunta, André Janones, quando acabar essa eleição, o senhor vai colocar em pauta em novembro? Todo mundo quer saber. Muita gente já está cansada dessas eleições. Inclusive, já vi vários dizendo, ô Alex, eu Deus queira que acabe logo essa eleição, porque eu não aguento mais. Só se fala em eleição, eleição, eleição. É o futuro do Brasil nos próximos quatro anos. Mas quando acabar domingo, e aí, na outra semana, já na primeira semana de novembro, será pautado? Isso é a pergunta que a gente faz ao relator, que foi escolhido para essa segunda comissão. Somos a favor que as mulheres, que as mães-chefes, que você, que recebe tão pouco, é pouco. 600 é pouco para uma família, por exemplo, que tem quatro filhos, cinco filhos. É insuficiente. Por isso que somos a favor que haja esse debate e defina logo esses R$ 1.200. A gente está cobrando e acompanhando essa pauta. Mesmo assim, Deus não esqueceu de você. Deus sabe o sofrimento que você está enfrentando. Deus sabe as injustiças que você está enfrentando, as perseguições, o desemprego que bate à sua porta. Seu filho que já está de maior, que já enviou currículos a várias lojas, várias empresas, comércio, indústria, e até agora não foi chamado, não foi chamada. Seu marido que está aí com 45, 50 anos, leva um currículo, chega nas empresas, não se enquadra no perfil porque é velho, é considerado velho. Pode um negócio ter, se um homem com 45 anos, 50 anos, ser considerado velho? Eu já vi vários casos, vários testemunhos de pessoas dizendo, Alex, eu chego na empresa e aí eles dizem uma palavra bonita. Ok, pode aguardar que a gente entre em contato. Só que não entre em contato. Sabe por quê? Porque pelo perfil deles, eles querem pessoas mais novas. E aí a pessoa fica desempregada com uma vasta experiência. Tem gente aí com homens e mulheres com 45, 46, 50 anos, não consegue emprego porque o comércio, o perfil não se enquadra, porque acha que é experiente. E quando é novo demais, 18 anos, 19 anos, quando chega na empresa, leva o perfil a todo vapor, leva aí o seu currículo, se enquadra no perfil, mas falta experiência, é um contraste, é um contraste, é lamentável isso. É por isso que a gente cobra também que o próximo governo, ou o governo atual que seja eleito, reeleito, enfim, que possa mudar essa situação. Eu já vi vários, vários parlamentares dizendo que os beneficiários do Auxílio Brasil haverá aí novas vagas para o trabalho, ou seja, postos e empregos, o governo vai querer incentivar e a gente tosse que isso aconteça. Eu sempre pergunto, você trocaria o seu benefício de R$ 600,00 por um emprego com carteira assinada, com direito a 10 terceiro, com direito às férias, com os direitos trabalhistas, você trocaria o seu benefício do Auxílio Brasil, sim ou não? De repente, para o seu esposo ou para o seu filho, que já está de maior, com 18, 19 anos, às vezes, nem sempre você pode trabalhar porque você é enfermo, enfermo, é doente, ou precisa de cuidar da família, ou precisa de cuidar de uma criança especial, uma criança doente, alguém da família que realmente precisa dos seus cuidados, nesse caso é exceção. Mas aí eu pergunto, responda aqui, você trocaria o seu Auxílio Brasil por um emprego para você ter o seu próprio sustento, não depender mais dessa humilhação, não está dependendo de governo nenhum, entra governo, sai governo, e essa humilhação, comenta aqui, é importante, tá? Mas eu tenho algo importante para dizer para você, Deus não esqueceu de você, Deus está com você, lembre-se, as portas serão abertas para você, você que está desempregado, seu esposo, alguém da sua família, não desista, continue enviando os currículos, continue batendo as portas, e tanto bater, a porta será aberta, tá? Eu creio que a sua hora vai chegar, boas notícias chegarão até a sua casa, até o seu lar, eu profetizo, viu? Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, notícias boas, bênçãos virão para você, notícias boas chegarão até você, isso seja na área financeira, portas abertas, se você conseguir um emprego, alguém da sua família, isso possa ser também na área sentimental, às vezes está tudo tranquilo, aparentemente, mas a traição, há várias situações que deixam a família sem o Espírito Santo poder agir, porque há muita discussão, e a gente sabe que o nosso Senhor, Ele vai, e quando vai, Ele resolve, tá? Que o Espírito Santo possa estar no seu lar, operando maravilhas, mudando quadro, mudando situações. Peça a Deus, ore a Deus, reze a Deus, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que vai dar certo, que vai ter uma solução, tá? Eu creio nisso, boas notícias chegarão para você, tá? Aguarde, eu quero ver seu testemunho aqui, tá? Você falando aqui, notícias boas chegaram para mim, eu creio, tá? Novembro terá novas vagas, tá gente? Vagas do Auxílio Brasil, o número de vagas não foi definido, mas teremos novas vagas, Vale Gás não tem em novembro, mas teremos no mês de dezembro, os R$ 800,00, tudo indica, pelo que a gente vem acompanhando, eles vão querer pagar agora em novembro, Deus queira que agora sim saia esses R$ 800,00, antecipação foi confirmada, você vai ouvir o que o ministro Ronaldo Bento disse, pagamento começa dia 17 de novembro, é o calendário oficial, 17 de novembro, final do início 1, mas aí, com antecipação, deve cair pelo menos para o dia 11, essa expectativa para ficar aí, 11 de outubro que aconteceu, 11 de novembro, 30 dias, para não ter aquele intervalo de 35, 40 dias, tá? Você já deu joinha, já deu like aqui, importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso, todo dia a gente está aqui, deixando você atualizado, informado de tudo, tá? Essa moralzinha, aqui ó, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se você está gravando em vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Estou confiando em você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão, tá gente? Ó, é o seguinte, a antecipação irá acontecer, eu lembro sempre que os pagamentos estão previstos assim, essa é a folha, né, a tabela oficial, como você está vendo aí, dia 17 de novembro, mês de novembro, final do mês 1, esse aí é o calendário oficial, só que vai passar por um processo de antecipação, você está vendo aí, ó, 17 de novembro, final do mês 1, final do mês 2, dia 18, final do mês 3, dia 21, final do mês 4, 22, final do mês 5, 23, final do mês 6, 24, e aí segue final do mês 7, dia 25, final do mês 8, dia 28 de novembro, final do mês 9, 29 de novembro, e encerra com o final do mês 0, dia 30 de novembro. Pois é, como você está vendo aí. Agora, a antecipação vai acontecer, né, Alex? Vai acontecer, o ministro confirmou isso, e aí, eu gosto de mostrar essa tabela para você entender, a tabela está programada para acontecer no dia 17, uma quinta-feira, então deve cair no dia 11, gente, uma sexta-feira, deve, tá? Agora, pode acontecer outros dias? Pode, só que aí diminuiria, diminuiria os 30 dias, vocês estão entendendo? Outubro, o pagamento ia acontecer dia 18, anteciparam para o dia 11 de outubro, e agora em novembro, deve acontecer a mesma coisa, no dia 17, deve cair para o dia 11, para manter aqueles 30 dias de intervalo, 30 dias de intervalo. Agora, temos outras datas, como dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, além do dia 11, antecipação com o final do NIS 1, tá? Então, essa situação. Bora ouvir o que disse o ministro Ronaldo Bento? Então, durante a participação do programa A Voz do Brasil, né, ele participou do programa, e aí disse justamente o seguinte, eu quero que você acompanhe, preste atenção, ele já foi questionado assim, ó. Houve aí uma antecipação, né, do pagamento, em uma semana, queria que o senhor falasse um pouco do impacto que isso pode ter para os beneficiários. Isso, Mariana, nós terminamos o pagamento hoje, Auxílio Brasil e Auxílio Gás. Então, mais de um, 21 milhões de famílias beneficiadas, isso dá um quarto da população brasileira hoje, sendo atendida diretamente pelo programa Auxílio Brasil. Programa permanente de transferência de renda, vou ter que repetir isso aqui mais uma vez na Voz do Brasil, para dizer que o programa, ele não acaba em dezembro, esse é um programa permanente, instituído por lei, e ele vai continuar, vai continuar em 22, em 23, em 24, é importante a gente deixar clara essa população, é muita gente hoje que é acolhida pelo programa Auxílio Brasil, e não pode ficar à mercê de notícias falaciosas, dizendo que o programa vai acabar no final do ano. Então, isso não é verdade, o programa é permanente, e ele continua. Fizemos a antecipação do calendário agora em outubro, estamos com o programa também, o Auxílio Gás, que pagou este mês R$ 112, para as famílias contempladas na pobreza extrema, continuamos zerando a fila, então hoje não tem nenhuma família na pobreza extrema, regularmente cadastrada no Cadastro Único, sem receber o programa Auxílio Brasil, então chegamos a todas as casas, todas as famílias que fizeram o seu cadastro, e vamos continuar com esse processo de zerar fila até o final do ano, então aquelas pessoas que ainda não recebem, podem procurar o posto do Cadastro Único, e fazer o seu cadastramento, que vamos continuar acolhendo a família em situação de vulnerabilidade social do nosso país. Ministro, os calendários de pagamento de novembro e dezembro já foram definidos? Novembro e dezembro já foram definidos, já está publicado, foi publicado no Diário Oficial, uma portaria do Ministério da Cidadania, que regulamenta as datas, faremos antecipação também nos meses subsequentes, para estar cada vez mais aprimorando esse processo. O Auxílio Brasil vem trazendo novidades, tanto na forma de pagamento, como o cartão que a gente trouxe com a função de débito, o cartão virtual disponível para todas as famílias, bem como na agilidade nesse processo de pagamento mês a mês. Ministro, e sobre o Auxílio Gás, o calendário é o mesmo do Auxílio Brasil? O Auxílio Gás, o pagamento, Mariana, ele é bimestral, então ele segue o mesmo calendário, à medida que coincide com o pagamento do Auxílio Brasil. Então tivemos o pagamento agora em outubro, e em dezembro tivemos um novo pagamento do Auxílio Gás, junto com o Auxílio Brasil. Agora, ministro, sobre o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, que foi liberado nas últimas semanas, qual avaliação o Ministério da Cidadania faz dessa medida? O consignado é mais uma ferramenta, nesse exercício que estamos ajudando as famílias na superação da pobreza, então o consignado veio com mais uma ferramenta, as famílias hoje do Auxílio Brasil, elas podem constituir, por exemplo, uma empresa individual, e não perde o benefício, então já faria jus ao microcrédito produtivo, e a gente vem com mais essa espécie de microcrédito, que é o empréstimo consignado. O empréstimo consignado, que tem juros de até 3,5% ao mês. Hoje, foi bom tocar nesse assunto, é bom que você que está nos ouvindo também, vou compartilhar com vocês essa mensagem, que hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação, na região norte do país, prendendo traficantes que retinham os cartões do Auxílio Brasil, em troca de empréstimo com taxas abusivas, com taxas extorsivas de mais de 30% ao mês. Então, deixo aqui meus parabéns à Polícia Federal, ao diretor Márcio, ao próprio ministro da Cidadania, Anderson Torres, que tem conduzido de uma maneira brilhante o trabalho da Polícia Federal, e dizer como acontece no Brasil de hoje. Então, essas famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, sem acesso ao crédito formal, ficam submetidas ao empréstimo nesse submundo, então, na mão de agiotas, na mão de traficantes, como demonstra essa operação, essa grande operação que a Polícia Federal deflagrou no dia de hoje. Ministro, vamos aproveitar, então, para o senhor mencionar em que situações é atrativo para o beneficiário contratar essa modalidade de crédito, inclusive porque um pedaço do auxílio dele depois vai ser usado para pagar as prestações, a gente tem que ter isso muito claro. Então, quais são as situações em que é atrativo para o beneficiário do Auxílio Brasil contratar o empréstimo consignado? Então, Mariana, hoje esse público beneficiário do Auxílio Brasil pode recorrer ao mercado formal de crédito. Antes era negado aos brasileiros e brasileiras beneficiários do Auxílio Brasil esse direito. Então, ele é obrigado a recorrer a esse submundo do empréstimo de agiotas e traficantes, como vimos na operação da Polícia Federal de hoje. E o que a gente faz? Dar dignidade para o cidadão, para a cidadã brasileira beneficiário do Auxílio Brasil se dirigir a uma instituição financeira e contrair empréstimo com taxas menores. Então, ele vai substituir essa dívida dele, vai recuperar, inclusive, o seu cartão, como é o caso de vários que estão com cartão na mão de traficantes, para trazer esse empréstimo e pagar com juros menores. Vai transformar uma dívida cara, porque não tinha acesso, não poderia ir em um banco, não poderia ir em uma instituição financeira. E hoje, o governo federal está dando mais essa ferramenta, mais essa oportunidade. E essa oportunidade, com certeza, vai ser utilizada para gerar renda própria. E renda própria é sinônimo de liberdade. É isso que a gente quer fazer. A gente está estendendo a mão a amiga do Estado, está fazendo com que essas famílias tenham esse auxílio no momento de necessidade, mas sem aprisioná-los no recebimento do benefício. criando ali ferramentas para que consiga superar a situação de pobreza. E uma dessas ferramentas é o acesso ao microcrédito, microcrédito consignado também. A gente tem que lembrar que a maioria dos beneficiários do Auxílio Brasil são trabalhadores autônomos. Então, passaram por um momento muito difícil na pandemia. Saindo da pandemia, vários estão recuperando ali a sua atividade profissional, a sua atividade de trabalho, como é o caso, por exemplo, do serviço de entregas rápidas. Hoje, a gente sabe que todo mundo faz uso de entregas rápidas. Então, temos ali os entregadores autônomos, que no Auxílio Brasil, hoje, ele pode, inclusive, constituir uma empresa individual, uma microempresa individual, que não perde o benefício. Então, a gente está oportunizando isso daí. E para... E para... E para... E para... Obrigado.